I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride E aí galera, bem vindos ao canal Cosmos O meu nome é Vitor E eu trazendo mais uma série aqui nova Pro canal, dessa vez Guitar Hero Sim, o grande jogo lá do Playstation 2 de 2005 Feito pela Harmonix Aí já tem mostrado aí como é que vai funcionar o game e tal Vamos entrando aqui Vamos colocar então também o nome Do nosso save game Vou colocar aqui Cosmos mesmo Cara Eu tive que pular a A cena inicial Porque tava dando uma travada violenta Eu não sei porque tava acontecendo isso Mas No problem Everything is going to die Vamos lá Colocamos aqui então o nome Salvando Então é isso Entramos aqui então no game E sim Eu vou fazer uma série Jogando o modo Carreira De Guitar Hero 1 Sim, esse jogo que eu nunca jogei na minha vida Primeira vez que eu tô jogando esse game aqui Mas que eu já dei uma olhada nas músicas E são bem legais E provavelmente essa aqui vai ser a série que vai fazer com que o meu canal caia Porque você sabe Direitos autorais e o caramba Apesar de que as músicas nesse jogo são feitas por outros artistas São covers Das bandas originais Mas vamos lá então Vamos começar esse game Eu vou colocar no hard Porque eu já tô acostumado com o game Quer dizer Tô jogando com um console de Xbox Mas acho que vai dar de boa Vamos lá Vamos aqui no hard A gente pode escolher e ter os personagens Nós temos o Axl Steel O Clive Winston A Judy Nails O Johnny Napalm A Pandora E o Xavier Stone Eu vou escolher o nosso queridíssimo Axl Steel Porque ele é o que eu mais gosto Sem dúvida alguma A gente pode conhecer a nossa guitarrinha Pode ser uma Gibson Les Paul Uma Gibson Flying Uma Gibson SG Vou de Les Paul que eu acho mais legal Ok, então vamos começar aqui Ah, tem também uma shop Pra gente poder comprar músicas, guitarras e o caramba Vamos então aqui para o show E eu vou fazer Cada episódio dessa série Vai passar por um cenário Então a gente vai jogar todas as músicas desse cenário E é claro Mas é claro Que eu não vou ficar falando Quando tiver tocando a música Só se tiver fazendo alguma besteira enorme Aí eu posso falar Mas tirando isso Vou deixar, ó O áudio completinho pra vocês Vamos entrar aqui Não vai ter nenhuma cena? Nenhuma cena Então vamos lá então Vamos então com I Love Rock'n'Roll Uma música bem bacana Espero que eu consiga fazer um bom, né Uma boa performance nessa série Porque é aquela coisa, né Guitar Hero sempre traz alguns momentos bizarros Vamos lá And a música Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. атано, caramba. Cara, aquela parte que só tem a nota amarela, a amarela, a nota laranja, foi horrível, cara, meu Deus do céu, deu uma bugada na minha cabeça, mas enfim, conseguimos com 94%, foi bom. Ganhamos mais um dinheirinho. Ok, a gente pode também comprar personagens, né, na loja, se eu não me engano. Ok, vamos para a próxima música que é... Thunder Keys 65, né Do Wet Zombie Uma música muito boa pro sinal, vamo lá Música 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 Vamos então para Smoke on the Water, um clássico, clássico do Deep Purple. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Rapaz, eu por um momento pensei que ia conseguir os 100%, mas aí eu comecei a trollar, aí teve um bug, vocês perceberam que deu um bug no jogo? Eu só não consegui 99% porque deu um bug no jogo, mas enfim, 98 tá bom, consegui 5 estrelas, tá demais, conseguimos 650 doletas e vamos então para a última música desse estágio, né, que eu não lembro qual é agora, Infected, não faço ideia de quem seja, sério, eu gosto muito de rock, eu conheço muitas bandas, mas tem umas que eu não sei, tá ligado? Vamos lá Ah, Battery Legion Eu conheço muita música do Battery Legion, mas essa não E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí, né? Não é não? Exatamente, passamos para o outro estágio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Comente se você já jogou esse Guitar Hero. Se você é fã da série Guitar Hero, eu quero ouvir a sua opinião. Se você não conhece o meu canal, se inscreve. Deixe as notificações para receber os próximos vídeos. E eu espero que você tenha um ótimo dia, uma última tarde ou uma ótima noite. É claro que dependendo do horário que você esteja assistindo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Fui!